E tchê 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 Hipopotas A gente não tem pokémon tipo terra né Pode ser legal pra vir aqui no lugar da Najas hein A gente deixa ele Poison aí se dá esse Agora Najas vai dormir né Certo Hora de sacar ela daqui Vou tentar usar um Leak aqui Mas não dá muito dano nele A gente não pode matar chat Eu tô apressando porque essa batalha aqui Vai ser uma batalha chata né Uma batalha de Captura A gente já dá hein chat Ele vai ser machucado agora A gente já dá hein Vamos de great Nossa vou precisar arrumar isso aqui só né Que tá uma bagunça se Onde Premier Premier não rolou Premier não rolou chat Ele vai morrer chat Ele vai morrer Great Boa Peguemos Peguemos Capturemos Ele fecha os seus As suas narinas Ele fecha muito bem as suas narinas Então viaja pela Pela areia como se ele estivesse andando Eles formam colônias de mais ou menos Dez hipopotas É um hipopotamacho Eu como sou muito criativo com o nome de Pokémon Vou chamar ele de Hippo Só que assim galera Eu nunca treinei esse bicho Eu não sei nem que level ele evolui Como é o move pool dele Eu não sei absolutamente nada Nunca treinei esse bicho Sabia nem que ele era 4ª geração Pra mim ele era 5ª Você lembra que eu estou fazendo isso? Vou fazer aqui então Me dá seu Shell Bell Como a gente tem o Florencio O Najas Você está sobrando Vocês dois não são do Poker Heaven Vocês dois são daqui Você na verdade Vem pra party Vem pra nossa festa aqui Você veio com algum item moço? Não Você veio com nenhum item Vamos ver qual que é Desse hipopotas agora Sem item Good Endurance É um Tancão O que a gente tem pra dar de item pra ele Mas eu devia vender isso aqui Ele já não é rápido A gente podia pôr um Power Item nele Aqui o Power Weight Mas depois não ia adiantar nada Vamos dar um Shell Bell Pra ele aqui Será que a gente tem algum TM aqui pra ensinar pra ele Power Blast Explosion Recycle Stealth Rock Grass Knot Pluck Ah, deixa eu arrumar meu bolso de Poké Ball Acho que é isso Não tem muito mais O que a gente Inventar não Aqui Tem meu mapa aqui Pode ficar com o mapa Olha aqui Olha aqui Esses números Aqui Que parece Sei lá Deixa eu arrumar aqui Uma outra parada A gente pegou um Hipopotas O Hipopotas E com isso O Hipopotas E com isso O Hipopotas Foi lá pro banco E o Hipopotas E o Hipopotas Colou com nós Aqui Acharam o chat Ficou bom? Ok Bom Bom não tá Né Podia Perder um monte Pokémon bom Que não apareceu Pra gente Mas tá valendo Né Essas runs São assim mesmo É pra isso mesmo Salvar isso aqui Beleza Ah não Não pode entrar De bike Aqui Né O que é esse cara? Pokémon dele Ficaram fortes Fazendo trabalho No rancho O rancho Ranchero Marco Vou dar um Drauzizinho Aí Drauzi Varela Ah um bite Tem que machucar ele Hein Boa Poison gas What the fuck Como assim? Boa 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 Ah é Esse aqui é um full hill né Também é um full hill Nada de cara com Ó batalha dupla é um negócio Aqui nesse chat, nesse canal Estamos traumatizados com batalha em duplas A última não Mas a penúltima Que a gente fez foi horrível Eram e arboca Ipo e florentium Acho que não tem nada que a gente pode fazer Aqui Perdemos ataque Cadê? Minha pokerex não está aqui O Aeron é pedra terra Qual que é a do Aeron? Qual que é a do Aeron? Aeron É pedra Steel Fica aqui com ele E nós vamos de fighting E com a arboca Que ela é só poison A gente vai ter que ir De nada né Porque a gente não tem nenhum ataque aqui Que vai dar super efetivo nela Será que a gente consegue Causar Pegar Deixar o Florencio aqui E Não tirar o Florencio Dessa batalha E ganhar XP Vamos ver Vamos ver Próximo turno Aeron morre Eu acho que não vai dar A gente dá metade do dano Só nela Nossa Nossa Cuidado com esse Ironclaw aí Pelo amor de Deus Peraí Esse aqui é o É o Truck Truck Dá um jeito nesse mano Você sai fora E vem Sei lá Vem Vem a Volt Vamos pôr a Volt aqui Ô saco Sério? É só que faltava A gente perdeu O Truck Aqui Não Pera 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 O que tá acontecendo aqui? Você sai fora Vem ao leak Você Você dá um shockwave Pera Mas perdemos o truck Um turno que ele fica mais aqui Toma esse dano da Sandstorm E morria Essa Essa é a verdade Chete Essa é a verdade Não tem o que dizer Essa é a verdade Todo mundo ganha XP Ninguém ganha XP o suficiente Pra merda nenhuma Ai ai Parley's Hill Parley's Hill Super Potion Vai, qual foi? Por que que tu tá nessa? A gente toma bastante dano É, e não tão fabricando Dano na mesma Na mesma proporção não Eu tô dando fake out, hein? Tudo bem, morreu Moriô Bellydrum Muito arriscado Pra uma Run no Zlock, hein? Bellydrum Vai aumentar o ataque pra cacete Tipo, aumenta o ataque até o máximo Que pode aumentar Mas a vida do Pokémon vai pra metade Aí, cara É muito, muito arriscado aqui Muito arriscado Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que que a gente pode fazer aqui, chat? Nada, né? Voltar esse para sector Para dormir Voltar esse para sector, para dormir Bombo, é o Crite Ah, caralho Sério? Bom, eu tenho que treinar leak também Então não é ruim colocar leak aqui, não Ah, ele é poison É só bug Ele não morre Mas tá cheio de Pokémon Pra deixar a gente poison aqui Tá uma coisa horrível, hein? Tchau 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 tu teve uma batalha de treinador aqui que a gente teve que usar e tem depois vamos lá, batalha, mais batalha, mais para eu vou tirar esse botão de fast-forward aqui do controle para ver se para de acontecer isso vamos ver perigoso deixar o florencio aqui na verdade pela diferença de nível é complicado os dois aqui vou tentar deixar o florencio para ver se eu consigo dar um pouco mais de xp para ele aqui ele vai ter que superviver 3 turnos esse agora, um turno para o balrog matar o moffin e o outro turno para o balrog matar o ninjask mas pelo jeito não vai dar não esse aqui vai ser não muito efetivo, não vai recuperar quase nada de vida tomar ainda dano da tempestade, recuperar um pouco com leftovers não sei não hein arriscado em tomar um confusion crítico aqui o que a gente pode fazer é usar uma potion aqui nele só para ele sobreviver esses turnos aqui e a gente conseguir pegar xp 4 olha lá a gente tinha morrido se não tivesse dado a potion se não tivesse dado a potion não é leftovers que ela está é e aí e aí japa tudo bem? bem-vindo bem-vindo ou bem-vinda agora agora tem os 3 nossos 3 pokémon mais fracos estão no level 20 e aí tem hora que pode entrar aqui e tem hora que não pode não entendo mais nada olha m51 o que que eu tenho m51 roost o roost é legal e a gente não tem nenhum pokémon voador é verdade na hora que a gente pegar o fly aqui eu não vou poder fazer nada porque a gente não tem nenhum pokémon voador mas na fly essa moça aqui a gente já lutou essa ivory aqui a gente não pode usar porque a gente já capturou o pokémon aqui peraí o que que é isso aqui? café cabin ah uma galera aqui vai querer lutar com a gente não quero nada não here's my pride and joy mhm a gente vai ter que dar uma grandada em algum momento muito próximo hein chat muito pelo menos colocar hipolique florence no level 25 pelo menos no inicial foi um larvitar que morreu a run ta toda randomizada né todos os pokémon que aparece tanto de treinador quanto estático quanto no mato são random né e aí foi um larvitar mas a gente acabou perdendo ele porra magnitude 7 perigo esses golpes self destruct, explosion, magnitude eles são muito perigosos uma run nos lock dessa que se o pokémon desmaia você tem que colocar ele no box e nunca mais usar é muito perigoso a sério? só para tomar dano da tempestade só para tomar dano da tempestade nessa luta tinha matado no primeiro mega drain primeiro mega drain primeiro mega drain eu acho que exibido a gente vai conseguir matar o dano do sandstorm Vamos dar um take down Vamos ver Porra boa Shell Bell vai recuperar o recoil do take down Vamos tomar mais um recoil de graça não Tá indo bem, estão indo bem essas batalhas aqui no café Vamos ver Na run do Pokémon X que a gente randomizou Eu coloquei pra todo treinador ter no mínimo 2 Pokémon E aumentei em 10% o nível dos Pokémon dos treinadores Mas a do Pokémon X vai estar bem difícil pra gente jogar Bem difícil Não tinha Fairy nessa época né Então se eu usar um Bite aqui não vai ser super efetivo Ah, come on Cute charm Cara, eu vou fazer sim uma run de Black White e Black White 2 É que a do X eu fiz pra testar né Os caras lançaram esse emulador novo legal Aí o Citra e tal Aí eu peguei meu cartucho que eu tenho aqui do Pokémon E coloquei né Fiz uma run dele pra jogar aqui E aí eu fiz pra testar mais E aí ficou legal Eu fiquei empolgado pra jogar Mas a gente vai fazer sim Depois desse aqui a gente vai fazer Hoje à tarde eu devo jogar o cristal também Por que eu tô usando o take down Se não aconteceu nada da primeira vez Eu acho que esse Ipoh aqui Apaixonado pela Jigri Puff A gente não conseguiu fazer nada hein Boa, foi só falar, tá vendo? Mas a gente vai sim Vai fazer Black White e Black White 2 A gente vai fazer os dois sim Boa, esse Fint veio na hora certa hein Só mais um Bite e a gente ganha Imobilizado de amor Que bonito É, pega uma mordida de amor aí Então fica ligeira Que leve esse bicho evolui? Seu Vip Cider Que o Pokémon que sofre de dor de cabeça Apareceu Tem que esperar Esse cara é melhor Bom Eles estão bloqueando O nosso caminho, né? É, a gente podia entrar Na batalha com ele E a Volt aqui Nossa Electabuzz Dava um pau neles, né? Mas Como não temos essa opção Nova rota, chat Nova rota Significa Novo Pokémon E aí Qual será o Pokémon Que a gente vai achar aqui Lembrando que a gente só pode Capturar o primeiro Pokémon Que aparecer aqui hein Que vai ser Um dito Sério? Sério? Opótese Evolui pra Hippodown No 34 Tá longe ainda Putz, não sei o que fazer aqui Nossa, eu nem quero um Um dito Pela verdade Mas vamos aí, né? A gente nunca sabe Quando vai ficar Sem Pokémon E vai precisar Ter um Pra voltar A grindar E tal Ah, sério? Para Bom Bom Temos um dito Pessoal Não que eu esteja feliz Com isso Mas temos um dito Nem sei o nome Do dito Ele vai Se alguém Alguma ideia Para o nome De dito Aí Tá Ópia Óp Pup Pronto Nossa Tá Tá Com